Bom, esse vídeo aqui é uma homenagem para o engenheiro formado pelo YouTube. Ele se acha consertando só Atari, tá? É o mais fraco que tem dos recapeiros. Olha só, por que ele é o mais fraco? Porque além dele ser ruim, ele é convencido. Olha só, esse vídeo é pra você, o engenheiro formado pelo YouTube. Vou te mostrar como consertar um videogame rápido, sem ficar trocando peça e sem destruir as trilhas do CI. Se lembra que você destruiu as trilhas do CI do PC Engine e do meu amigo Paulo? E era um CI parecido com esse, cheio de terminais de cada lado. Eu vou retirar esse CI agora, vou trocar ele e vai ser solucionado o problema. Só pra você ver, vou ligar o aparelho, você vai ver qual o problema que é. Tem uma hora da imagem. E quando dá a imagem, vem o som primeiro. Com esse problema aí, ó. Aí, tá vendo? Eu vou resolver esse problema agora, tá? Só vou retirar esse CI aqui, vou retirar ele de forma profissional, sem destruir trilha nenhuma. E vou colocar outro e vou garantir que vai ser solucionado esse problema. Bom, vamos ao próximo bloco aí. Prontinho. Engenheiro formado pelo YouTube. Olha, retirei aqui o CI, ó. Sem destruir trilhas nenhuma. Observa pra você ver. É assim que se trabalha, tá? Ó. Ceizinho retirado. Como eu não sou engenheiro formado pelo YouTube, sou apenas técnico, eu sei fazer um serviço bem feito, ó. Aqui está o CI. O que eu vou fazer agora, engenheiro? Vou soldar um outro CI aqui agora e já volto aí pra vocês verem a conclusão do meu serviço. E aí, engenheiro? Engenheiro formado pelo YouTube. Olha só. Vou tomar uma cervejinha aqui agora. Esse problema nesse videogame foi rápido o conserto, rápido o diagnóstico, rápido a troca do componente. É só aqui, tá? Não é igual vocês que pedem 90 dias pra olhar um aparelho. Aqui é fera, cara. Deixa eu tomar essa cerveja aqui agora em comemoração a vocês. Que tá fazendo meu canal crescer. E tantos clientes que tá vindo pra mim devido à cagada de vocês. Bom, antes de eu mostrar o vídeo do PlayStation, deixa eu degustar aqui agora. Beleza? Ai, ai, ai. Tamo junto. Ai, ai. Bom. Vamos ao vídeo então, pessoal. Tamo junto. Gambei. Bom. Terminei aqui, ó. Olha a minha soldagem como ficou. Olha o meu trabalho como ficou. Lembrando, pessoal, que como eu tenho ferramentas, eu também tenho uma estação de solda. Infrared. Essa solda aqui eu fiz normal, com ferro de solda. Se eu fizer na infrared, ela vai ficar igual a esta soldagem aqui, ó. Parecendo de fábrica. Mas pra não humilhar muito o engenheiro do YouTube, que não sabe fazer solda, eu fiz aqui com ferro de solda. E olha o meu trabalho como ficou, ó. Olha bem de perto. Bom, e como vocês podem ver, eu fui direto no componente responsável pelo problema. Não troquei, ó. Não fiz recap. Os recapeiros, com um problema desse aqui, a primeira coisa que eles iam fazer é fazer recap. Principalmente no setor de áudio. Eles iam achar que o problema era recap. E como vocês podem ver, ó. Não fiz recap nenhum. Nenhum. Fui diretamente no problema, ó. Que é esse CI aqui. Porque aqui eu sou técnico. Eu não sou recapeiro. Não sou engenheiro formado pelo YouTube. Aqui eu sou técnico. Ah, e um recadinho pra você, engenheiro do YouTube. Você falou que eu sou fujão. Que eu mexo com vocês porque eu sou fujão. Por isso que eu não vou em nenhum evento. Deixa eu falar com você. Vocês, recapeiro. Sempre teve medo de perder visualização. Vocês nunca falaram sobre o Covid. Com medo da plataforma tirar monetização. Ou não dar engajamento. Vocês nunca falaram de assunto polêmico. Vocês nunca falaram sobre política. Eu fiz tudo ao contrário de vocês. E passei até o seu líder. Que é o rei do recap. Que antigamente tinha muito mais inscrito do que eu. Eu passei o seu líder. E se somar você e o rei do recap. Eu passei os dois. E sendo completamente ao contrário de vocês. Tá vendo só? Como não adianta vocês ficarem tentando ir em eventos pra ganhar seguidores. Vocês fazendo tudo o que a plataforma exige. Eu passei todos vocês. E eu não vou em evento porque eu não preciso em evento. Quem vai em evento é pra ganhar visualização. Pra ser visto. Eu não preciso disso. Vou chegar a 100 mil inscritos. Sendo ao contrário de vocês. Bom, vamos testar esse videogame agora. Olha meu serviço. Olha. Serviço perfeito. Será que eu vou passar vergonha? Vamos testar ele aqui agora. Bom pessoal. Terminei aqui o serviço. Olha só. Mesma placa. Apenas o componente que estava com defeito foi trocado. Cheguei a um diagnóstico preciso. Não fiz mais nada além a não ser trocar apenas o componente com problema. Eu sei o que eu estou fazendo. Faço o meu melhor. E aí está o resultado. Aí os outros ficam falando e criticando e desconfiando. Ah. É impossível o Yang Lu consertar 10 aparelhos por dia. Pessoal. Esse defeito desse Playstation 1 aí. É um defeito que eu garanto pra vocês. Que muitos. Não ia matar o problema de primeira. Ia demorar aí horas e horas. Ou até mesmo dias e dias. E sabe quanto tempo que eu levei pra consertar esse problema? Bom. Esse videogame é do meu grande amigo Leandro Miranda. Lá de Manaus. Olha quanto tempo que eu levei pra consertar. Olha só. 20 minutos. E aí está pessoal. Vamos ligar ele aqui agora. Liguei. Prontinho. Desligar de novo. Olha só. Pessoal. E não foi difícil, tá? Eu apenas usei a minha técnica. E olha só. O leitor está com problema. Olha só o leitor original. Não está rodando o jogo. Aí o que eu ofereci pro meu amigo inscrito? Ele instalar o PSIO ou o XStation. Eu tenho até aqui já o adaptador do XStation. É esse aqui. Pra esse modelo. Esse modelo aqui. Final 22. Ele dá pra instalar o XStation. Então olha só. Não faça pessoal. Igual muitos inscritos meus estão fazendo. Olha só. Um inscrito meu comprou esse leitor novo. Olha só. Chegou aqui pra mim. Novo. Aqui está o leitor. Vocês podem ver. Olha só. Até brilhando. Quem vê assim pensa que é novo. Mas olha só. Nem preciso eu colocar ali pra saber que ele já está com problema. Olha aqui. Olha. Olha a diferença. Pra esse leitor aqui. Olha. Olha. Agora olha a diferença desse aqui. Novo. Tirei da caixa agora. Aí. Então ou seja. Pessoal. Não percam tempo comprando leitor. Achando que o leitor é novo. Não existe leitor novo. Aí os outros falam assim. Ah. Por que que você não regula esse leitor? Tem gente que acha que eu sou cego. Eu sei que existe esse trimpote. Igual muita gente já falou nos comentários. Ah. Pra que que o trimpote tá aí? Você não sabe que tem que regular? Pessoal. Eu não sou trouxa. Uma. Aqui é assistência técnica. Tudo regularizada. Tudo quando manda o figurino. Se eu regular um leitor desse. Eu vou ser obrigado. Dar garantia de três meses na manutenção. E eu tenho certeza absoluta. Por mais que eu seja um ninja que eu for. Não existe regulagem. Eu vou regular esse leitor. Vai me dar dor de cabeça. Vai vir esse videogame de retorno. Com menos de um mês. Ou quinze dias. Ou uma semana. E eu não tô aí pra fazer serviço desnecessário. Por isso que eu falo. Não existe regulagem quando alguma coisa já está morta. Beleza, pessoal? Até essa palavra não pode falar no YouTube. Que senão se perde engajamento. Olha só, R. Capeiros. Eu faço de tudo ao contrário de vocês. E estou crescendo muito mais que vocês. Beleza? Olha só, pessoal. Então, a dica foi essa. Não compre leitor achando que é novo. Porque não é. Esse defeito aqui foi muito rápido. 20 minutos. É claro que só demorou mais um pouquinho. Porque eu tive que gravar. Fazer edição. Mas é 20 minutinhos esse defeito aí. Que pra mim, ó. Foi rápido. Bom. Esse foi só mais um vídeo rápido. Tô fazendo esse comercial para o engenheiro do YouTube. Porque ele mesmo falou no vídeo dele. Que ele gosta muito. Então tá aqui, ó. Comercial pra você. Mesmo que seja negativo. Engenheiro do YouTube. Aprenda a fazer solda. Pra você não estragar mais PC em Dini. De ninguém. Olha meu serviço. Mas ficou bonito, ó. Beleza? Galera. Me siga lá no Instagram. Ah. Coloquei lá no Instagram. Um vídeo maravilhoso. Do Malafaia. Pregando a Constituição. Citando a lei. Sobre. O banimento do X. Foi uma censura. Hoje foi o X. Amanhã. Será você, Recapelo. Será você, engenheiro do YouTube. Será eu. Por isso que eu luto. E quem não gosta que eu prego aqui sobre política. Beleza? Tomo junto. Pessoal. Vai lá no Instagram. E veja o vídeo que eu postei. Tomo junto. Liberdade a todos. Feliz 7 de setembro a todos. Que o Brasil volte a sorrir com liberdade. Um abraço a todos. Cabeça de Birosca. Liberte essa nação. E fui.